Esse é meu rio A peça foi um sucesso e é um sucesso para estar em São Paulo. Gozados. Engraçado, né? Mas ele é um mestre do humor. Ele é sua parceira de palco. Estou falando de Luiz Salém. E o lançamento foi na Travessa Ipanema. E eu estava lá. Esse é meu rio A peça é um sucesso garantido. Vários meses em cartaz. O livro já se lançado hoje. O autor, o grande ator, talentoso, Luiz Salém. E gente garioca esteve presente. Salém, sucesso no teatro, agora sucesso no livro. Por quê? Então, sei lá por quê. Porque pintou essa oportunidade. A gente é legal quando você consegue transformar uma coisa que você fez para o palco. Virar livro, né? É um outro objeto que as pessoas vão ter. Vão poder manusear, vão levar para casa, vão ler. É uma maravilha. Estou super contente com isso que aconteceu com a gente. Você não ouve o riso na hora, né? Você ouve o riso no teatro. Como é que é essa diferença? Vamos descobrir agora, né? Como as pessoas... Saber a reação das pessoas que vão ler o livro. Porque tem uma coisa que é ouvir o que a gente fala no teatro, a piada, como você está falando. Agora elas vão ler, né? Vamos ver o que elas vão achar de ser tão engraçado assim quanto, né? É o seu primeiro livro? É o primeiro. É o primeiro livro que eu escrevo. Não é a primeira peça, mas a primeira que é publicada é. E a sua expectativa? Ah, sei lá, cara. Não tem expectativa. Estou torcendo para que as pessoas gostem. Vieram os amigos aqui. Estou feliz de você estar aqui. Das pessoas que vão poder... É legal. Eu estou muito contente das pessoas poderem ter esse livro nas mãos e lerem. Agora a peça continua? Continua. A gente está em cartaz em São Paulo agora. Terminando a Zé Penhorada no Rio. Estamos em cartaz atualmente no Teatro Itália, em São Paulo. Bem no centro. Bem no centro. Bem legal. São Luís. Isso, quase esquina com São Luís. Estamos lá até o começo de março. E volta para o Rio? Não sabemos, né? A gente é pipa solta no ar, a gente não sabe para onde a gente vai. Obrigado, meu. Parabéns pelo seu livro. E sucesso, big success. Obrigado. Bom, Beto, a sua ligação ao Carnaval é grande e esse ano é Portela. Sim, sim. Fui convidado para fazer o carro do Mercadão de Madureira. Dá um lado meio fashion, mas sem descaracterizar os personagens. São tipicamente suburbanos mesmo, né? Então a gente vai trazer pessoas reais, como se fosse o corredor do Mercadão. Portela sai sábado ou sai domingo? Domingo. A última de domingo, é isso. O tema? Madureira. Não é só a primeira saída em Carnaval, não? Você já fez outra? A gente trabalhou na Porta da Pedra, quando o enredo foi moda. E agora a pessoa mais simples vai pegar nesse carro? Sim. São personagens simples, né? Sim, mas... O povo, né? Mas tem um figurino também. Acho que até o Nú tem um figurino, né? Você acha gozado? Não, não. Mas gosto de gozar. Vai ler, né? Com certeza. Entendi a resposta. O espetáculo Gozados vive por dois atores de excelente qualidade. Luiz Salen, já conversamos com ele. Estela Miranda, que brilha sempre. Estela, você está em São Paulo, não é isso? Olha, agora a gente está em São Paulo. A gente fez uma temporada maravilhosa aqui no Rio, no Teatro dos Quatro. E chegamos agora em São Paulo, no Teatro Itália. É um outro público. A gente fez músicas especiais para a cidade de São Paulo. Mas a reação é sempre a mesma. Então, a peça Gozados é para ir se divertir, pensar, curtir junto. Então, ela é tão gozada que ela virou livro. Agora estamos aqui lançando o nosso livrinho Gozados. Tem um dedo seu nesse livro? Você também escreve quadros? É assim, é difícil. Tem uns cacos seus? Não, tem vários. Porque, na realidade, a gente divide as tarefas nominalmente. Porque a gente faz meio junto. A gente decide o tema. Aí a gente decide o tema. Aí o Salém escreve e manda para mim. Eu mexo. A mesma coisa na direção. Eu falo, é assim. Aí ele vai lá e mexe. Então, é um conjunto. Mas ele assina maravilhosamente as letras. Ele e o Aloysio. O Aloysio também é parceiro em algumas dos Gozados. Então, eu acho que esse triunvirato, nós três, funciona muito harmonicamente. Todo mundo se mete em todo mundo. Mas cada um fica com as suas tarefas. Eu assisti Pena Cova, o primeiro capítulo. Eu não vi a senhora lá. Senti falta. Tem a ver, né? Eu não sei. Tem a ver, tem a ver. Mas também é porque a gente faz outras coisas também. Mas hoje, falei com o Miguel no telefone, a gente continua sempre com outros projetos. Mas Pena Cova, desce eu escapei. E ralar o Dolly, né? Você não está. Não deu jeito, né? Não deu jeito. Era eu ou a Marília, né? Não, tem aquela que a Patrícia Buenão está fazendo. Aquela é ótima. Alcool, as trapapelas, é ótima. É ótima. Não, mas eu daqui a pouco estou com o Miguel aí. A gente tem planos. Daqui a pouco estaremos juntos de novo. Que bom. Sucesso no teatro e a sua pitada de sal no livro também. Ah, que bom. Bom, então venho aqui, venho ler. Agora, se você já assistiu a peça, venho ler rindo. Tá? Beijos. O nome dela é Fofa. E ela organiza a feijoada do Cisaparque de Carnaval, que chama-se Fofa. Por que Fofa? De onde você vem, minha filha? Sou de São Luís do Maranhão. Como eu trato todo mundo carinhosamente. Fofinho, fofinha. E aí ficou. E eu criei a coluna social Inside by Fofa. Meu programa de televisão na Band é Inside by Fofa. Inside by Fofa. Tudo por dentro da Fofa. O que acontece com a sociedade. Com tudo. Como é que você vem parar no Rio de Janeiro e organizar uma feijoada num hotel de cinco estrelas com esse nível? Foi ideia sua? De quem foi? Foi ideia de vários amigos meus. Eu tenho um grupo de amigos muito querido aqui, que é a Isse Brito, o doutor do Seno Negreiro, que é o médico dessa idade, Walter Kleis, que é um grande cerimonialista. Aí vamos criar uma festa, porque lá em São Luís eu já tenho ela. Já faço oito anos em São Luís, faço também nos interiores do Maranhão e venho pra cá organizar um pré-laçamento na Veira Solto, na caia do doutor do Seno Negreiro, onde foram várias celebridades. E depois foi dia 14 de abril a primeira, no Cisaparque, e agora o segundo ano, que hoje em dia eu faço parte, calendário do Cisaparque, do carnaval. Jussara Calmon, a guerra no Brasil, chegando na Noruega, eu sei que é pro carnaval, não é isso, Jussara? Claro, eu sou beija-flor, né, vamos lá, eu vou sair no segundo carro esse ano, que representa a agricultura, eu venho só com espartilho e um monte de fazão. Muita coisa acontecendo, eu venho aqui só pra botar fogo na coisa. Bom, o seu livro foi lançado, vai lembrar nossos telespectadores, o seu livro foi lançado justamente no Espaço Cultural Gente Carioca, e foi um sucesso, foi daí que nasceu a ideia de lançar o meu livro lá, você abriu a porta, foi isso mesmo, é verdade, falando de coração. E o Daniel sabe disso, o nosso Daniel Chinis sabe disso. E você vem com um novo livro, uma nova roupagem, por enquanto é o mesmo ainda. Porque tem um segredo de cinema, de cinema, não é isso? Ah é, vou te falar. Pode falar? Pode. Em primeira mão, a gente tá tendo umas reuniões aí, já vamos ter uma reunião agora próxima, já é segunda, e estão querendo fazer um doc drama. E com o meu livro, que são diretores aqui do Rio, com quem eu já trabalhei nos anos 80, estão super interessados em fazer o filme do livro, eu tô muito, muito contente. E tem também, outra coisa, tô lançando o livro infantil aqui nesse espaço, dia 9 de março. Que bom estaremos aqui. Meu e do Caê Milfão. Agora, você aparece no filme, você vai fazer você mesmo, por uma certa idade, não? Não, eu não gostaria de fazer, não. Eu acho meio, sei lá, estranho, né, a gente fazer a gente mesmo. Não, a gente tá pensando nos atores aí, na Camila Pitanga, enfim. Bom, diretor musical, produtor musical, compositor da melhor qualidade, que é a Milfão, que há anos te conheço. Você compõe muita coisa boa, você faz trabalhos com todos os cantores populares brasileiros, eu acho importantíssimo. E o que traz você aqui hoje? Você tem alguma novidade pra gente? Não, hoje eu estou aqui, convite da minha amiga Jussara Calmona, né, pra conhecer o livro do nosso querido Salenha aqui. E está lançando. Justamente. E brevemente estaremos lançando o nosso também, que é um livro infantil. É o nome? A Princesa e o Pequeno Pescador. O que você tem feito em relação a Taiguara, esse grande cantor e compositor que nos deixou prematuramente? Prematuramente, pois é. Taiguara, eu tenho muito carinho, tive o privilégio de tocar com ele algumas vezes, e eu tenho feito um trabalho relembrando as músicas dele, contando a história dele, que pouca gente sabe, principalmente o pessoal novo, né? E quando escutam Taiguara, ficam fascinados por que que não se divulga mais Taiguara, um dos grandes intérpretes e compositores desse país. Quer algum telefone de contato pela internet? Que é 8108-7556, Rio de Janeiro. Augusta é a rua da diversidade, a mais porra louca de toda a cidade. Augusta é o antro da felicidade, celeiro bendito da promiscuidade. Pois é, esse é um trecho do livro de Luiz Salém Gozado, que está um sucesso no teatro. E nós viemos aqui conferir, é claro, o lançamento de um ator tão talentoso. Gente Carioca, presente, chove muito, mas nós estamos presentes, na Livraria Travessa de Ipanema. Eu sou o Mágico Milord e sou Gente Carioca. Eu sou Patrícia Ramalhete e eu também estou no Gente Carioca.